E o governo prorrogou por mais 180 dias o estado de emergência devido a seca no interior do estado. A medida vale para 159 cidades potiguares. Da redação, quem traz as informações pra gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos que nos assistem. Olha, esse decreto foi publicado ontem, mas tinha efeito retroativo ao dia 15 de março. Essas 159 cidades beneficiadas estão com abastecimento comprometido por causa dos baixos índices dos reservatórios potiguares. Muitos deles estão atualmente com percentual de armazenamento de apenas 25 a 30% da capacidade máxima. Os prejuízos financeiros nos setores de agricultura e pecuária também foram argumentos para que o estado de emergência fosse prorrogado. A medida foi tomada em meio à previsão de boas chuvas para este ano. Durante o último encontro que reuniu meteorologistas de todo o Nordeste para analisar a previsão climática para a região nos próximos meses, os profissionais reafirmaram a tendência de chuvas dentro da normalidade no período de abril a junho de 2014, tanto para a região norte como para o setor leste da região nordeste. A média de chuvas esperadas em todo o estado durante esse período é de 450 milímetros. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. Que vai chover, Jânia, a gente vê aí que vai, mas isso não resolve apenas o problema aí que está há mais de dois anos. É necessário muito mais para que os reservatórios realmente voltem a ter água, que possam abastecer as cidades. E é necessário também que os governos federal, estadual e os municípios trabalhem já de maneira que possam prever a próxima seca e assim não afete tanto como a gente foi afetado dessa vez. Olha, na parte da natureza, a gente viu na semana passada, dia de São José, se comemorou com a perspectiva de um inverno bom. Com toda essa adversidade dos últimos anos, tem aquela expressão que dizia, choveu na horta de fulano. Tem a seca, mas em alguns municípios, em algumas fazendas, teve chuva suficiente para a plantação e para manter os animais alimentados. Mas tem um aspecto aí que, quando você falou nos governos estaduais e municipais, a gente não viu ainda em manchetes, por exemplo, um governador ou governadora de um estado vizinho ao outro colocando essa questão publicamente e até definindo e brigando e disputando pela água. No caso aqui do Rio Grande do Norte, os reservatórios, Mariana, que você disse, ah, como é que vão encher os reservatórios? Antes de a água que cai principalmente no Piranhas, lá na Paraíba, vir para o Rio Grande do Norte, ela tem que encher os reservatórios da Paraíba. Houve alguns anos atrás, uma certa disputa, quando se vislumbrou a perspectiva de na Paraíba se construir mais açude e até barragens no Rio Piranhas. Aí até que eles enchem e sejam abastecidos e mantidos e tal, vai faltar muita água no Rio Grande do Norte. A gente vê, nesse momento, uma disputa aí entre os dois estados mais importantes do Brasil. O Rio Paraíba, ele é comum ao estado do Rio de Janeiro e ao estado de São Paulo. São Paulo está com um problema no abastecimento d'água. O Rio de Janeiro não de uma forma diferente. E os governadores Sérgio Cabral e Geraldo Alckmin estão brigando publicamente, e talvez até recorram à justiça, para ver como é que vai se dividir de uma forma mais igualitária, de uma forma mais razoável, essa água do Rio Paraíba. Porque São Paulo vai precisar tirar muito mais água do que até agora tirou, para poder não ter problemas de abastecimento. E o Rio de Janeiro disse que vai reagir. Eles estão brigando, mas a gente nunca viu isso. Porque a seca já está convivendo com a seca, combatendo a seca. Esses termos já estão completamente ultrapassados. O que falta hoje é um bom gerenciamento desses recursos hídricos. Não apenas de estado a estado, ali com aqueles projetos, aqueles paliativos, né? Mas um plano realmente para uma convivência com esse estado que é permanente. Não é de chover bem ou de não chover bem. É, no geral, sempre vai ter e cada vez mais esse problema do abastecimento d'água. E já está chegando aquela condição do abastecimento d'água para o ser humano. Porque em relação a projetos agrícolas e a alimentação e também de animais, esse aí já é um problema gravíssimo. Já está chegando a casa da gente. Não é água para lavar o carro, para aguar o jardim, para lavar, fazer comida, lavar o prato. Não é água para beber. Como já estão brigando lá em São Paulo e no Rio, essa briga aqui já existe, mas só que não é de uma forma como deveria ser. Precisa publicamente ver como é que vai se resolver essa questão.